E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tenho em mãos o Z Fold 4 e o Z Fold 3, os dois mais top celulares dobráveis disponíveis, a versão 2022 e a versão 2021. E as últimas promoções tornaram estes carinhas aqui muito interessantes, até mesmo para quem nunca usou um celular dobrável. O preço deles aqui no Brasil especificamente está bem competitivo, não está barato porque aqui no Brasil tudo é caro, nosso poder de compra é realmente mais baixo do que o normal. Só que este carinha aqui, o Z Fold 3, por 512 GB de memória, R$ 4.600, muito interessante. Um celular dobrável, que é um tablet de 512 GB, então dá para você armazenar muita coisa aqui, realmente usar ele como seu computador, como seu aparelho de produção de conteúdo, gravar vídeos e postar direto nele. E o Z Fold 4, por R$ 6,5 não está barato, mas é um preço que é bem interessante, muito mais baixo que os preços de lançamentos. Eu estou com estes dois carinhas aqui, tem mais de uma semana, eu comprei os dois nas promoções da Black Friday e depois da Black Friday. E cara, o Z Fold 4 é muito similar de aparência ao Z Fold 3, o design é muito parecido, só que você percebe leves mudanças, ele é mais quadrado aqui o Z Fold 4 do que o Z Fold 3. E a proporção das telas também, que era 5x4 e agora é 6x5, pode não parecer muita coisa, mas a usabilidade é bem melhor. E também o jeito que os aplicativos se comportam agora no Z Fold 4, que é esse aqui, então dá para jogar bem mais jogos, dá para consumir bastante mais aplicativos, mais conteúdos, porque ele está ainda mais quadrado, está ficando um pouco melhor, ainda não está perfeito, mas está ficando cada vez melhor para os aplicativos se adaptarem a essas telas aqui dobráveis do Z Fold 4 e do Z Fold 3. Também na tela externa, o Z Fold 4 está bem menos estreito, ele está quase, não está normal ainda, mas está ficando mais próximo de um celular normal fechado. Olha como o Z Fold 3 é bem mais estreito do que o Z Fold 4, bem mais esticado o conteúdo, já o Z Fold 4 fica muito mais próximo da experiência de um celular normal. Não é a mesma experiência ainda, mas está ficando cada vez mais próximo. Além disso, temos a questão da usabilidade do processador, o Z Fold 4 também agora com a sua câmera de 50 megapixels, o Z Fold 3 todas são de 12 megapixels, o Z Fold 4 é 50, 12 e 12. Então a câmera principal também tem um sensor melhor, vou fazer algumas fotos aqui para vocês verem, para vocês tirarem suas próprias conclusões de qual tem a melhor câmera, o Z Fold 3 ou o Z Fold 4. Não é tão grande assim a diferença, mas é uma diferença existente e o sensor é bem melhor para tirar fotos melhores e também vídeos melhores, além de que instalando uma Gcam aqui vai ficar ainda melhor o Z Fold 4 do que o Z Fold 3. É claro, todas as câmeras melhoraram, menos a câmera interna, que essas câmeras de baixo da tela ainda não tem qualidade em 2022. Os dois aqui, a câmera interna fica debaixo do display, meio escondidinha, dá para ver, mas teoricamente é um pouco escondida, quando você vai consumir um conteúdo fica bem escondidinho, você praticamente não consegue ver a sua câmera, mas quando a tela está clara, ela fica chamando bastante atenção aqui na parte de cima nos dois. No 3 e no 4 não tivemos evolução com relação a isso, no quesito esconder a câmera debaixo da tela e essa câmera é bem ruim, mas você não vai usar porque você consegue usar a câmera traseira se monitorando. Só que a bateria do Z Fold 3 era bem meia boca, o Z Fold 4 como ele tem o Snapdragon 8 Plus G1, está muito boa a bateria, está quase uma bateria de um celular normal mesmo sendo um tablet. No meu teste de uso real, bateu mais de 5 horas de tela e meu uso é bem intenso, vocês sabem disso, então é uma bateria bem respeitável 5 horas de tela no meu uso intenso para um tablet, 5, 6 horas de tela, dia mais moderado, 6 horas e meia, 7 horas de tela, um tablet dobrável realmente muito bom. Me incomodava bastante essa tela externa do Fold 3 ser tão esticada, só que a do Z Fold 4 tem uma proporção mais próxima da realidade, faz com que ele seja ainda mais difícil de segurar, apesar que mudou pouca dimensão aqui no Fold 3, a gente tinha uma grande borda e aqui no Fold 4 a tela vai para cá. Os dois celulares são muito difíceis de segurar com uma mão só, porque dobrado eles são extremamente grossos, perto do que a gente está acostumado a usar no dia a dia, e ainda tem a questão do peso, quase 300 gramas esses celulares pesam, então fica bem incômodo de segurar assim, com uma mão, é praticamente impossível você usar assim o dia inteiro, nem que for para responder mensagem, dá para responder mensagem assim, dá para usar ele com uma mão, mas não é cômodo, o dia inteiro você não vai conseguir. E, cara, vale a pena? Pelo preço do Fold 3 de 512GB, pensa, está mais barato do que um S22 Ultra, está no preço de um Motorola Edge 30 Ultra, está no preço de um iPhone 13, mais barato que um iPhone 14 normal, então é um preço que agora, aqui no Brasil especificamente, está valendo a pena você testar os celulares dobráveis, porque aqui no Brasil está barato, não é para todo mundo, eu acho que poucas pessoas vão ter facilidade de usar isso aqui no dia a dia, você tem que estar sempre com as duas mãos disponíveis para usar o seu celular, você tem que ter um pouco mais de cuidado, não pode entrar areia, não pode entrar sujeira, pode estragar sua tela de plástico interna, que é uma tela de plástico, é um vidro dobrável, mas tem uma camada de plástico porque vidro em si não é totalmente dobrável, é um vidro extra fino que a Samsung usa, é plástico, é bem plástico a textura da tela, então risca com mais facilidade, você tem aí um celular que com certeza não é o mais resistente do mercado, mesmo comparando com os normais que não dobram, você vai ter que usar película, capinha, não pode deixar cair, tudo que de sempre, mas ele... mas ele é a prova d'água, então eu já entrei na piscina com este carinha aqui, não recomendo também, porque se estragar, pode ser que você não consiga garantir aqui no Brasil, mesmo tendo IP68, quando estraga, aqui no Brasil geralmente você não tem garantia, e gente, são celulares legais, mas ainda não é para todo mundo em 2022, eu acho que é o futuro, eu acho que no futuro todos os celulares serão dobráveis, mesmo que seja na versão do Flip, eu acho que o Flip é muito mais próximo da realidade do que o Fold, da realidade do dia a dia, do usuário comum, do usuário que não é entusiasta de tecnologia, o Fold é mais para quem realmente gosta muito de consumir conteúdo, gosta muito de jogar, porque é muito bom jogar nessa tela aqui, esse aqui tem o processador mais recente, não apenas mais potente, mas a bateria é bem melhor, esse aqui tem um processador que é muito competente, que roda todos os jogos da Play Store, que edita vídeos melhor que a maioria dos computadores disponíveis no mercado, mas que gasta um pouquinho mais de bateria, então é mais ou menos aí um empecilho ainda para quem quer, porque a bateria não vai ser tão boa em nenhum dos dois, no Z Fold 3 vai ser ainda pior que no Z Fold 4, mas assim, não é pior do que o S22 Ultra, é no mesmo nível, não está no nível do iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, que tem aquela limitaçãozinha de software, não está no nível do Zenfone 9, é uma bateria decente, razoável, não é a pior, também não é a melhor, está ali na média, eu uso tranquilamente, eu estou usando os dois aqui do lado a lado para fazer esses comparativos, e estou gostando muito, e tem a questão do wow factor, todo lugar que você vai, todo mundo quer ver, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o que é, porque realmente é muito diferente, ainda não é uma coisa comum no dia a dia, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que já viu na rua, não é todo mundo que já viu na mão o Z Fold, é uma experiência bem bacana, se você está aí com R$4.600 ou R$6.500, querendo comprar um celular, eu com certeza compraria um Fold 4 ou um Fold 3, no lugar de um iPhone 14, um iPhone 13, um iPhone 13 Pro Max, um iPhone 14 Pro Max, um S22 Ultra, eu José Júnior, eu prefiro, e se eu fosse você, eu daria essa chance para um celular dobrável, e o Fold é para quem quer realmente consumir conteúdo, jogar jogos, porque é um tablet dobrável, se você quer um celular normal para o dia a dia, cotidiano, ainda assim, o Z Flip 3 e o Z Flip 4, os preços estão incríveis aqui no Brasil, e está valendo muito a pena, para quem nunca teve um dobrável, e para quem quer começar aí com celulares dobráveis, o Z Flip 3 e o Z Flip 4 também estão com preços impressionantes, o Brasil tem os dobráveis mais baratos do mundo, gente, então é isso, quero saber a sua opinião nos comentários, o que você acha do Z Fold 3 e do Z Fold 4, essa é a minha experiência em 2022, com os dois lado a lado, o que mais mudou, o que mais me agrada, é a proporção de tela, tanto externa quanto interna, melhorou muito, isso é o mais importante, a Samsung está refinando aos poucos, quero testar o Oppo Find N2 para ver aquela outra proporção bem menor, ver qual é a melhor para usar no dia a dia, e contar aqui para vocês, então se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau, tchau!